Dávila, é cedo ainda para pensar em um sucessor de Jair Bolsonaro? Zema pode ser esse nome? É cedo, Paula. E como bem disse o Shelby, lançar o nome agora é queimar os nomes, porque no fundo eles vão virar vidraça do governo petista e, portanto, não vão conseguir fazer o que eles têm de fazer. Continuar um trabalho duro na melhoria da gestão pública para melhorar a condição de vida das pessoas, melhorar a geração de emprego e renda, atrair investimento. E o caso de Minas Gerais, de Romeu Zema, é exemplar. Ele foi eleito, pegou um governo quebrado pelo PT, Pimentel foi um desastre absoluto, deu calote no repasse dos municípios, imagina, sequestrava o dinheiro do ICMS que tinha que ir para os municípios. Não pagava os funcionários públicos em dias, era um absurdo total. Zema colocou a casa em ordem, Minas vem crescendo, atraindo investimentos, gerando emprego. Ou seja, os bons exemplos do Brasil hoje estão nos estados e, principalmente, como bem disse Zema, nos estados do sul e sudeste. É aqui que nós temos retomada do crescimento econômico, privatização, investimento e condição muito melhor para o setor privado crescer, produzir e empreender. Portanto, é um bom começo, mas não adianta ter apenas uma boa história. É preciso ter um projeto de país para convencer a população de que há alternativa muito melhor do que a esquerda.